E hoje em Arquivo Sonoro você vai ouvir o especial com Paulo Tapajós, radialista, cantor, produtor de programas. Esse especial foi ao ar em outubro de 1977. O programa teve produção de Luiz Carlos Saroldi e apresentação de Saroldi e Ney Hamilton. Não é todo dia que a música popular brasileira tem algum dos seus intérpretes podendo comemorar 50 anos de dedicação a ela. É o caso de Paulo Tapajós. E evidentemente nós não podemos deixar isso passar em branco, Paulo. Eu sei que você já não está muito disposto a conversar nem a cantar, né? Mas nós vamos querer que você cante muito e fale muito durante esse especial. 50 anos depois? É exatamente por isso, né? Tá. Vamos lá. Mas Paulo, o marco desses 50 anos, como é que se conta, hein? O marco desses 50 anos, pra mim, se conta pelo fato de que em 1927, eu arranhando violão, naquele tempo arranhava mesmo, porque eu estava aprendendo através de um método comprado na guitarra de prata, por mil e quinhentos réis, economia da mesada do meu pai de cinco mil réis por mês, mil e quinhentos. Você já viu que é uma importância bem razoável. Eu comprei um método chamado o capadócio, que existe até hoje. E com esse nome? Com esse nome, é vendido, inclusive, e combinei alguns acordes e fiz uma música. Em consequência disso, tempos mais tarde já, com a aprovação da família, principalmente do meu pai, que era músico, era crítico de arte, crítico musical, e que tinha uma sensibilidade maior do que todos nós, da família, eu compus uma música já com um pouco mais de pé e cabeça, vamos chamar assim. E o meu pai, entusiasmado naquele tempo, esse entusiasmo, coloquemos no tempo, conseguiu, através de um amigo dele, editar a música. Isso foi em 1927, e a música foi editada exatamente no mês de setembro de 1927. Bom, isso significa também que você tinha exatamente 14 anos. 14 anos. É, um talento precoce, né? É, os 14 estavam chegando, porque eu estava no final dos 13. Paulo, como é que você começou, como é que você se decidiu a ser cantor, a se dedicar, assim, à música? Eu acho que ninguém decide uma coisa dessas, ela vai acontecendo, talvez, espontaneamente. Por volta de 1927, eu ia muito ao teatro com o meu pai. É claro que eu ia na matinê, porque eu não podia ir de noite, negócio de 21 horas. Primeiro porque era atrás de gala, todo mundo ia de casaca naquele tempo. Eu era menino, não podia ir. Mas as matinês eu ia muito. Ouvi muita ópera, assisti muita ópera, assisti muito concerto. Vi muito concertista famoso, principalmente os pianistas mais importantes da época. E assistia muito concerto de música popular. Pode parecer estranho falar concerto de música popular, mas é verdade que o velho teatro lírico, que não existe mais, foi Tabuleiro da Baiana depois, hoje é o Buraco do Metrô. O teatro lírico realizava espetáculos de música popular que eram primorosos, ficaram na história. Pode ser que esses espetáculos hoje não tivessem valor nenhum, fossem até ridículos. Mas para mim, ou para a minha memória, eles representavam verdadeiros concertos de música popular. Puxa, ouvi o Pixinguinha, por exemplo, tocando aquelas coisas fabulosas que ele tocava na flauta, não no saxofone. Aqueles conjuntos como o Turunas da Mauricéia. Aquilo tinha que exercer alguma influência em mim, pelo menos o desejo de copiar. Eu acho que todo mundo copia na vida quando começa, né? E a gente, quando chegava em casa, eu tinha vontade de fazer a mesma coisa que o Caleiros fazia. Talvez aí tenha nascido o interesse maior pelo violão, pelo canto popular. Porque eu já estudava piano. Todo menino, toda menina daquela época, tinha que estudar piano. Fazia parte da educação de cada um de nós. Mas o piano foi imediatamente abandonado pela riqueza do violão, pela facilidade do violão, pela sedução do violão. E principalmente porque no fundo do quintal da minha casa, na rua Oliveira Fausto, no Batafogo, a gente se reunia e soltava a voz e começava a cantar. Na praia eu vi, sentado um dia. Por quê? Porque o Caleiros cantava. Então a gente queria ser igual ou parecido, fazer... Imitar. O negócio era o espírito de imitação. Eu acho que aí nasceu a ideia de cantar. Não de me tornar um profissional do canto. Isso foi muito tempo depois. E o danado do afamado, Zé Calima, tudo chora numa prima e tudo quer te traquejar. Caboca de Caxangá, minha Caxangá, minha Caxangá, minha Caxangá, minha Caxangá. Queria ver se essa gente tão bencente, tanto amor, como eu senti quando te vi em Cariri. Atravessava um regado no patal e escutava lá no mato o canto triste e duro tal. Caboca de Caxangá, minha Caxangá, minha Caxangá, minha Caxangá, minha Caxangá. Caboca de Caxangá, minha Caxangá, minha Caxangá, minha Caxangá, minha Caxangá. Na noite santa do Natal, na encruziada, eu te esperei e te escantei, deu um romper da minha. Caboca de Caxangá, minha Caxangá, minha Caxangá, minha Caxangá. Quando eu saía do Arraial, só nascia e lá na trota já se ouvia pipiando a jaçanã. Caboca de Caxangá, minha Caxangá, minha Caxangá, minha Caxangá, minha Caxangá. Caboca de Caxangá, minha Caxangá, minha Caxangá, minha Caxangá. Caboca de Caxangá, minha Caxangá. Caboca de Caxangá, minha Caxangá, minha Caxangá. Caboca de Caxangá, minha Caxangá, minha Caxangá. Caboca de Caxangá, minha Caxangá. Caboca de Caxangá, minha Caxangá, minha Caxangá. Caboca de 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 Caxangá, minha Caxangá. estouram, para usar um termo muito nosso, do rádio, podem fazer carreira cantando e interpretando. Eu acho que o canto no Brasil, pelo menos até hoje, continua sendo uma forma quase que diletante. Aquele diletante que tinha em mim cantando teve que ser substituído pelo radialista, pelo homem que amou o rádio como ama até hoje, que trabalhou no rádio, que deu ao rádio um pouco da sua vida, ou a grande parte da sua vida, para poder ter o pão nosso de cada dia, através do qual eu me casei, formei uma família, criei três filhos que estão no mesmo caminho, lutando pelo pão nosso de cada dia. E todos eles, vivendo da música, mas paralelamente, fazendo outras coisas que ajudem a esse tipo de sustentação. Mas aí eu não sei se me antecipou a um balanço final, mas você acha que de alguma forma o tempo que você se dedicou ao rádio prejudicou a carreira do Paulo Tapajós, intérprete? Eu não sei se houve um prejuízo, você usou uma palavra que eu talvez não usaria, porque eu acho que eu me beneficiei de tal maneira do rádio, como radialista, vamos dizer assim, como um homem de retaguarda, que eu não posso considerar que aquele Paulo Tapajós que ia para o microfone tenha sido prejudicado. Se eu tivesse tido os pendores artísticos do Orlando Silva, do Chico Alves, da Carmen Miranda, eu não teria estado nunca na retaguarda do rádio. Eu teria sido sempre um homem de microfone. Mas o fato de eu ter sido um diretor de rádio, um homem que dirigiu o mundo musical, isso nunca prejudicou aquele cara que ia para o microfone cantar. Porque eu acho que eram duas etapas diferentes, ou duas personalidades diferentes, que talvez se confundissem naquele momento. Mas eu acho que inclusive foi muito bacana eu, como diretor de um departamento, como departamento musical da rádio, ser dirigido por um assistente meu naquela hora. Porque não era o diretor que estava no microfone, era o cantor. Mas só que o cantor poderia ter subido muito mais, conseguido mais coisas, e ter um repertório muito maior, se ele tivesse seguido a carreira só de cantor, na verdade? Porque você depois passou a funcionar como cantor, através da rádio, né? Através das necessidades dos programas, na verdade? É, eu acho que a necessidade do programa me manteve como cantor. Eu que comecei no rádio cantando, pura e simplesmente, eu me senti muito seduzido por um tipo de trabalho que, quando comecei, e vou citar a data, 1928, eu apenas imaginava que deveria ser uma determinada coisa. Eu não tinha ideia real do que seria aquele trabalho de retaguarda. Aquele negócio que o Hubei Vanderlei, por exemplo, fazia na Rádio Sociedade. O que o Albenzio Perroni, que era cantor também, como eu, fazia na Rádio Educadora. Eu não imaginava o tipo de trabalho que eles desenvolviam. Eu só fui pensar exatamente nesse esquema de produção, quando a vida me obrigou, quando a posição me obrigou. Eu não sei se era pelo fato de eu ser útil. Talvez fosse essa a razão. Então, esse tipo de cantor, que era útil, teve, em vários exemplos, vou citar o Nuno Rolã, vou citar o Albertinho Fortuna. E citar o Paulo Tabajós. Pois, então, talvez, por isso, eu tivesse participado, não só do lado de lá, como do lado de cá, que era o lado de cá do microfone. Só que você ficou do lado de cá muito mais tempo, não é verdade? É, fiquei mais tempo. E aí, a gente não sabe se é feliz ou infelizmente. Bom, Paulo, então vou fazer o seguinte, para fechar este módulo, você vai voltar ao violão e cantar para nós. O quê? Não sei, ou então vamos ao disco, e você com o Gilberto Carvalho, o que você acha? Ah, mas o Gilberto, pois é, é uma figura maravilhosa, de quem a gente se despediu não faz muito tempo, né? Que foi um grande amigo, aliás, um compositor com o qual eu me identifiquei muito. Eu tive, não só as oportunidades de ser intérprete da coisa dele, daquilo que ele fazia, como se aquele amigo que frequentou a casa, algumas vezes, que foi lá ouvir naquele piano, aquilo que ele fazia. Olha, eu vou dizer para você, se há uma canção do Gilberto Carvalho que eu gosto, chama-se Olha-me bem nos olhos. Inclusive, por quê? Talvez tenha sido eu o único que gravou essa música, não sei se ela fez sucesso ou não fez, mas ela me diz muito de perto, pela beleza da construção melódica e pela beleza poética deste maravilhoso Adelmar Tavares, que é outro nome imortal. Olha-me bem nos olhos, bem no fundo dos meus olhos, ver-te-as no teu altar. Ver-te-as no teu altar. Ver-te-as no teu altar. Éis o anjo tutelar. Só tu me concedeste sonho e calma de como és vida do meu coração. Não tu diz minha voz, nem a minha alma, nem mesmo as minhas lágrimas virão. Mas quando eu repousar em cova rasa e Deus estrela ou flor fizer de mim, estrela, eu fico sobre a tua casa, flor humilde, abrirei no teu jardim. O que eu usou em fotos só? Porque eu te amei e respondo à alma, o é a tua paz. Que eu me adoro, é o meu ser, eu me adoro. Mas quando eu repousar em cova rasa E Deus estrela ou flor quiser de mim Estrela, eu fico sobre a tua casa Flor humilde, abrirei no teu jardim Parece que além de compositor e um intérprete notável de 50 anos de música Você tem uma outra virtude, você é 24 horas mais moço que o Vinicius de Moraes, né? Isso é verdade, não sei se chega a 24, é capaz de ser até menos um pouco Porque eu não sei exatamente a hora que ele nasceu A hora que eu nasci, eu sei Que eu nasci, eu sei Foi às 6 da manhã do dia 20 de outubro de 1913 E ele nasceu no dia 19 Uma hora qualquer que eu não sei qual é É bom, então vamos esperar que o Vinicius apareça para perguntar aí Mas também há uma outra ligação entre vocês, né? Parece que vocês foram parceiros e... É, o que acontece é o seguinte O Vinicius, menino como eu naquele tempo Frequentava a mesma calçada de rua que eu A gente se encontrava, conversava Conversava e tínhamos já aquela mesma afinidade Que era a música A gente tocava violão Naquela época eu ensinava violão E então o Vinicius foi lá em casa E queria se aproximar Nós ficamos amigos Além de termos sido amigos Nós fomos inclusive colegas no CPOR Eu e ele Porque o Vinicius era aluno do Colégio Santo Inácio Naquele tempo e eu do Lafayette Então a gente só se encontrava mesmo Na calçada da rua Arnaldo Quintela Onde a gente batia papo Ou na sala de visita lá em casa Onde a gente tocava violão Por força disso Acabamos fazendo música em letra E uma moça que morava Naquele tempo menina Que morava de fronte Ou quase de fronte da minha casa Fazia anos E nós não tínhamos dinheiro para comprar presente Então fizemos uma musiquinha Em homenagem a ela Cantamos no aniversário dela Foi talvez A primeira aventura De parceria Que não valeu nada Essa música não tem a menor importância Na história O Vinicius inclusive Já me proibiu de cantar a música Porque ele deve achar pior Do que eu acho Que eu acho uma coisa horrorosa Mas De qualquer maneira Aquilo foi Um ponto de encontro Daí nós partimos Para várias coisas Fizemos muita coisa junto Agora é preciso dizer Que o Vinicius Não fazia música Comigo só Ele fazia com meu irmão Haroldo Fazia com outros Fez muita versão Sabe? Versão para música De filme americano Naquele tempo Cavadoras de ouro Coctel para dois Tem muita versão Daquela época Feita Pelo Vinicius de Moraes O Vinicius Só foi um Haroldo Barbosa Opa Já E você sabe Para que ele fazia Essas versões Era só por Diversão Ou Tinha alguma finalidade Diversão É O problema é o seguinte Nenhuma música Poderia ser editada No Brasil Se não tivesse Uma versão brasileira Então É por isso Que se hoje Pega uma parte De piano antiga De uma música americana E não consegue Às vezes Nem cantá-la Com os versos brasileiros Não cabem na música Mas para editar No Brasil Ela era obrigada A ter Uma versão brasileira Evidentemente Essa lei já caiu Há muito tempo Não é Paulo? É verdade Mas acontece Que o Vinicius fez versos Muito bonitos E muito bem feitos Para muita versão Lar doce lar Home sweet home Aquela música Foi editada Com o verso do Vinicius São muito bonitos Os velhos Eu não me lembro Lar doce lar E uma linda companheira É a felicidade inteira Vai por aí Para quem se lembrar Ah então Bem Paulo Mas aí você não citou Por acaso a música Que o Vinicius proíbe você De cantar Não é a canção da noite Não, não, não A canção da noite Começou a nascer Porque ela temorou muito Para nascer Começou a nascer No acampamento CPOR Quando nós estávamos lá Nós tínhamos cavado Trincheiro o dia inteiro Então estávamos cansadíssimos E fomos talvez dormir Mais cedo do que os outros Eu sei que nós estávamos Na mesma barraca E o Vinicius E eu Ouvimos O toque de silêncio Eu não tenho a menor ideia Hoje Se ele era bonito Se o corneteiro Tocou bonito Eu sei que para nós Ele foi lindo Naquela altura Dos acontecimentos E marcou muito E naquela hora De cochilar O Vinicius Assim Bonito Isso dá uma música Dá canção Dá samba Aquela coisa Quando o acampamento Passou E nós nos encontramos Em casa Um dia O Vinicius Você lembra daquele toque De silêncio Do corneteiro Palavra de honra Que eu não me lembrava Exatamente como ele era Mas eu tinha muito Na memória O toque de silêncio americano Aquele que a gente Ouvia no cinema Então baseado nele Nós fizemos Uma berceuse Para a mulher amada Que acabou se chamando Canção da noite Era uma cantiga De Niná Para a mulher amada O que você viu Nisso não tinha Um só o C.P.O.R. Em comum Nem as ruas de Botafogo Mas já tinham assim Mulheres amadas Bom, eu acho que não Só nós Muita gente tem Será que dá Para você mostrar Paulo Olha, talvez eu possa Mostrar um pedacinho Apenas Porque a cantiga É muito longa Realmente O pedaço Que se baseia No toque de silêncio Vem daquela Daí em diante A gente varia É noite A lua Fulgura No céu A calma Na terra Estende O seu vento Esse tema é repetido Contra a letra E tal coisa E depois cai num dueto Dueto porque eu cantava Com Aroudo A duas vozes Aroudo é meu irmão E que era a parte Mais Mais baseada Na Bersuse Dorme Que estou A teu lado Dorme Sem cuidado Na 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 Esse tema também É repetido Várias vezes E tal Tem uma segunda parte Vai pro final E tal A canção fez muito sucesso Lá por volta de 33 E depois cai no esquecimento Como a E foi gravada Pelos irmãos Tavajós Foi gravada O Paulo E como é que foi O A A descoberta Que fizeram De você Assim como Um Um homem de rádio Uma pessoa Uma Uma pessoa Como você diz De retaguarda A descoberta Como retaguarda Quem descobriu você Pra isso Gilberto de Andrade Ele era diretor Da Rádio Nacional Naquela época Eu cantava com o Haroldo Meu irmão Nós tínhamos um contrato E o Haroldo Expediente E o rádio Já era uma coisa Levada a sério E a Rádio Nacional Naquele tempo Levava muito mais A sério ainda O tipo de trabalho Era como se Fosse Um trabalho Num Outro lugar Qualquer Um trabalho Importante Importante Que antes Que antes Você Não sei se Sabe Mas o rádio Era uma aventura O cara Fazia um bico Um cachê Apresentava-se No rádio O rádio Passou a ser levado A sério A partir de uma Determinada época E nesse tempo Da Rádio Nacional Ele começou A tomar um aspecto Quase que de ciência Além de arte Então As coincidências De horário Afastaram o Haroldo Do rádio Ele preferiu Continuar a carreira dele Com isso Eu me despedi Do Gilberto de Andrade Eu fui a ele Comunicar Que o nosso contrato Quando terminasse Não seria renovado Porque o Haroldo Não tinha condições De renovar Por mim Até que eu continuava Aquela coisa Foi aí que o Gilberto Me falou Bom, mas eu tenho Uma proposta Para fazer a você Você continua Cantando aqui Na Rádio Nacional E passa A participar Da retaguarda Quer dizer Da montagem Dos programas Eu já fazia isso Sem compromisso Bom, o Gilberto Deve estar de olho Em você, né? Talvez, né? A verdade é o seguinte Que eu sem querer Acabei lucrando com isso Porque eu continuei Participando Da montagem Dos programas Eu era assistente Do departamento artístico Naquele tempo Era uma função importante E passei a ganhar O dobro Quer dizer O salário que eu ganhava Como irmão Os tapajós Metade era minha Metade era do Haroldo A outra metade Me foi entregue Para a função De assistente Então foi um negócio Extraordinário Que eu fiz Naquela época Então devo ao Gilberto Ter entrado Para a administração Para a administração Do rádio Você se lembra Qual foi assim O primeiro programa Qual foi o seu Primeiro trabalho Já Sim, eu me lembro Foi uma coisa Muito emocionante Pelo seguinte Porque Embora eu já Ajudasse o almirante Num programa Chamado Instantâneos Sonoros do Brasil A ele E ao José Mauro Embora eu já Liderasse o conjunto Coral da Rádio Nacional Que era um coro Constituído por Elementos Que liam música Por conseguir Cantar A primeira vista Embora eu fosse Um auxiliar Muito direto Do Lamartine Babo Num programa Chamado A vida musical E pitoresca Dos compositores Eu fui imediatamente Convocado Para o primeiro Grande musical Do rádio Lançado A 6 de janeiro De 43 Olha Pra você ter ideia Do espaço e tempo Em que ocorreu o convite E a minha aceitação E o meu início Como Participante Da administração Do rádio Eu vou dizer a você Eu me casei A 5 de dezembro De 42 Meu contrato Terminou A 31 de janeiro De De dezembro De 42 A 1 de janeiro De 43 Eu iniciei A minha função De assistente Do departamento Artístico E a 6 de janeiro De 43 Inaugurou-se O programa Do qual eu Passei a participar Que foi Um milhão De melodias Junto com José Mauro E Haroldo Barbosa É essa coisa Bom Esse programa Pelo visto É assim Um capítulo Dentro do seu especial Inevitável Não é Paulo Você acha Que realmente Nós estamos sendo Nostálgicos Atribuindo a um milhão De melodias Uma importância Imensa Ou corresponde A realidade Não Eu acho Que esse negócio De nostalgia É quando a gente Assume uma certa Tonalidade de voz Que pode servir de exemplo Não sei Quem sabe Bom Paulo Eu acho que a gente Tem Você falou em exemplo A gente tem um exemplo Aqui de um milhão De melodias Para dar Temos aqui Um disco Aqui com a gente Que eu acho Que seria o momento Da gente tocar Fala um pouquinho dele Para a gente Ele Porque naquele tempo Um milhão de melodias Não era gravado Como hoje se grava tudo No rádio e tal Ou na televisão Antigamente se gravava Durante a transmissão Dos programas Para a análise Da equipe Que participou Do programa Inclusive cantores Músicos Maestros Copistas Todo mundo Analisava-se o trabalho Depois dele realizado Ouvindo-se as gravações Feitas em discos De acetato Não é em fita Como hoje E muita coisa Desses discos De acetato A gente conseguiu gravar E salvar Dos incêndios Dos perdidos Eternos Que o rádio tem Porque ninguém liga O negócio é uma memória Todo mundo joga fora Rasga papel E põe na cesta Disco que a gente Não pode rasgar Mas ele também Se deteriora Ele se estraga Ele fica impraticável Mas esse que está aqui É um flagrante Do Milhão de Melodias Em que eu cantei Um samba Do Dorival Caymmi Pai Chamado Melodia do meu bairro Feito numa época Em que o velho Caymmi Residiu no Grajaú Eu acordo sempre em meu bairro Ao som Ao som dessa linda canção Mercadores de peixes De frutas De flores De balas De flores berrantes Que parecem notas vibrantes Distantes De uma melodia Melodia do meu bairro É toda a minha inspiração Eu ouço as crianças A cantar A brincar, brincar Pelos parques a cantar Melodia do meu bairro Melodia do meu bairro É toda a minha inspiração Longe do bulício da cidade Terço da felicidade Do poeta e do amor Longe do buio A melodia do meu bairro é toda a minha inspiração Longe do bolígio da cidade, perço da felicidade, do poeta e do amor E como é que vocês, brasileiros, fizeram um programa desse tipo naquela época, que era a época da guerra, né? 43, né? Você falou? Vocês se basearam em alguma experiência importada? Vocês seguiram padrões de programas desse tipo americanos, por exemplo? Não, isso é o erro do cada dia, sabe? A gente faz um negócio hoje e erra, mas eu disse pra vocês ainda há pouco Que se gravava em acetato o trabalho que a gente realizava Então esse trabalho gravado era analisado Havia quase que uma obrigação da equipe que realizou o programa Depois do programa ir pra discoteca, porque era lá que se reunia todo mundo pra ouvir E partir pra análise, pra discussão Discussão no bom sentido do termo, né? Porque a gente não ia pra brigar A gente ia pra aprimorar Então, dessa série de análise, dessa série de discussões Começaram a surgir necessidades novas A gente inventava Olha, teve uma época que a gente quadriculou o estúdio A gente riscava no chão do estúdio Paralelas e depois Outras linhas no outro sentido Perpendiculares E numerava De um lado De um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete E a gente dizia assim Fulano que vai tocar obra Fica no número sete A, por exemplo Que tinha letra... É um negócio de colecção Isso quebra a cabeça, né? A, sete, fulano de tal Ele se colocava naquela quadrícula Ali dentro Mas uma batalha naval, né? Exato, uma batalha naval Ele se colocava ali dentro Porque ele sabia que ali Ele ia ter uma determinada proteção sonora Feita pelo microfone Além disso, esse negócio da girafa Passou a ser uma novidade naquele tempo Porque o microfone tinha um pedestal Antes Era uma coisa fixa Depois apareceu essa maravilha Chamada girafa E a gente girava A girafa O assistente de estúdio Que acompanhava pelo script E pelas anotações feitas no ensaio Ele sabia solo da flauta Então ele colocava a girafa na flauta Mas depois dali E o solo ia pro óbo Ele já caminhava um pouco mais pro óbo Falta pra Jorge, né? Hamilton, um instantinho Infelizmente eu começo a sentir aquela angústia Do tempo que tá fluindo E temos tanta coisa pra falar E pra ouvir E Paulo Tapajosa Eu queria ouvir você Num disco Mais ou menos fora de série O que você realizou Sobre o título Os Saraus de Jacó Queria contar um pouquinho da história, Saraus Pois é Conta um pouquinho da história E vamos ao disco Como é que isso foi realizado? Os Saraus de Jacó Eu não sei se vai dar tempo Mas eu vou falar muito rápido Então conta rapidamente Era um ponto de resistência No Rio de Janeiro Numa época em que a música estrangeira Dominava demais O mercado carioca Numa época? Numa época, é A gente Mas hoje já há uma certa Sei lá Tá invadindo o negócio da resistência Tá mais ampla Mas naquele tempo não havia muita não O ponto de resistência Era a casa do Jacó Em Jacarepaguá A gente se reunia lá E eu digo a gente Porque participei disso E fazia música brasileira Que é o que é? É choro, é modinha, é valsa, é canção Música brasileira pura E de um desses Saraus Ficou uma lembrança eterna Que se transformou num disco Onde eu canto alguma coisa O sarau é completado pelo Jacó Que toca várias coisas A época de ouro A época de ouro está nisso O pai do Paulinho da Viola Tá lá Não erra nunca Nunca conseguiu errar Faz um esforço terrível Mas não era E tá outra Outro violonista Importantíssimo Que é o Dino Do violão de sete cordas Que vai ficar na história Bom Dessa época dos Saraus Em casa do Jacó Que ano isso Que ano isso 68, 69 Jacó morreu em 69 Ficou o disco E é isso que nós vamos ver Ai, deixa-me chorar Para suavizar O que eu não sei dizer Mas sei sentir Não frantear o amor De se perder É a nossa alma enganar E ao próprio coração Querer mentir Rir é quase iludir É querer forçar O próprio coração A gargalhar Quando ele está Solitário na dor É mais sublime A lágrima que exprime As nossas emoções Amenizando A alma cheia de ilusões Do que sorrir Para esconder a mágoa Que o olhar não quis Não há ninguém Bem feliz Quero fazer Das lágrimas Que choro Estrelas a brilhar Rosas de cristal Do pranto emocional Se ela voltar Urgente de Adema Então lhe ofertarei Do pranto que chorei Sim Quem nunca chorou Certo nunca amou Talvez nem alma tenha Para sentir Não me faz inveja este prazer Eu gosto até de padecer Chorar é a mágoa Em pérolas diluir Mas quem quiser amar Certo há de chorar Há de sentir morrer Meu coração Porque o amor Sendo belo É falaz Ou usais Se desfaz Em ilusão Ao lado de programas Vamos dizer assim Milionários Como um milhão de melodias Ou quando os maestros Se encontram A Rádio Nacional Também fazia um outro tipo De programas Ao vivo E musicais Mais econômicos De menos gente E uma definição musical Mais restrita Que não era A música cosmopolita Com um milhão de melodias Mas a música brasileira Como a Turma do Sereno Muito ligada A Paulo Tapajós Só que eu vou Dar uma pequenina Explicação pra você Nunca A Rádio Nacional Se preocupou No meu tempo Com a ideia De que o programa tal Custava tanto Ela sempre se preocupou Que os programas Todos Custavam tanto E davam um lucro X Então a gente Podia realizar Um programa Deficitário Que mais adiante A gente faria Um programa Altamente lucrativo Jararaque Ratinga Era um programa Altamente lucrativo Porque não ocupava Ninguém E dava uma boa renda Um milhão de melodias Foi um programa Deficitário Porque ele ocupava Muita gente Custava uma nota Alta E não era coberta Pela Pela renda Publicitária Esse programa Que você se refere A Turma do Sereno Era um programa Realmente simples Porque ele ocupava Um grupo De sete pessoas Que eram Dois violões E um cavaquinho Básicos Uma flauta Um clarinete Um clarone E um violino solo Então esses sete elementos Se constituíam Na Turma do Sereno É claro Tem cantores aí É claro Tem solistas Outros Que são convidados Para o programa Era a hora Brasileira De Serenata Era o reencontro Com a música Do Da rua Mal iluminada Por um lampião a gás Era o momento Em que a gente Imaginava Que numa esquina De rua Encontravam-se Os velhos amigos Para fazer choro Para cantar modinha Era a oportunidade Da gente tirar Dos velhos álbuns Guardados pelas senhoras Daquele tempo Polcas Chotes Machistes E canções Modinhas Já meio esquecidas Um tanto amarela Já Mas a gente tirava Aquilo daqueles álbuns E Reconstituía Através da Turma do Sereno Eu Fiquei sabendo Que Saudade de Matão Tinha um autor Chamado Jorge Galates Porque ele me escreveu Uma carta Um dia Dizendo Isto não é De autor desconhecido E me mandou Uma documentação Provando que era dele Através da Turma do Sereno Eu travei conhecimento Com um pesquisador Do Ceará Chamado Descartes Selvas Braga Que era Talvez Na época O maior colecionador De discos Do tempo Das 76 Rotações Casa Edson Rio de Janeiro Este homem Escrevia cartas Para mim Com tinta roxa Uma letra Quase que de forma Tinha Oitenta e tantos anos Naquela época E me contava Verdades A respeito do disco Faulhaber Do disco Odeon Da Casa Edson Me contou A existência Do disco Popular Onde o Francisco Alves Gravou o primeiro Eu fiquei sabendo Coisas Aprendi Coisas A respeito A música brasileira Por causa Da Turma do Sereno Essa atuação De vocês Era o resultado De alguma orientação Da direção Da rádio Ou de uma orientação Pedagógica De alguém Ou era A pura atitude Dos músicos E dos artistas Que faziam o programa Essa história De que o sujeito Projeta o programa Planeja o programa É muito técnica É muito teórica Porque na hora Da realização Muda tudo A Turma do Sereno Nasceu Porque quando eu era menino Morava numa rua Chamada Arnaldo Quintela E nas vésperas Do carnaval Havia um bloco Chamado Turma do Sereno Que saia Tocando samba Cantando valsas E fazendo canções Brasileiras e tal Então eu achei Que aquele nome Era um nome Muito bom Muito apropriado Para a turma Que fica realmente Ao Sereno Na hora da serenata Então nós fizemos Eu Vamos dizer assim Roubei o nome Eu me apoderei Do nome Turma do Sereno E as pessoas Que começaram A participar Do programa Eram Pessoas interessadas No problema Música popular brasileira Agora o que ele provocou Palavra de honra Ele provocou Espontaneamente Ninguém teve a intenção De provocar Música 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 Música